Os veículos do Grupo Globo tinham, há anos, como política, publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres como o que ocorreu em Blumenau. O objetivo sempre foi a de evitar dar fama aos assassinos, inspirando autores de novos massacres. Essa política muda hoje e vai ser ainda mais restritiva. A identidade ou foto de autores dos ataques jamais serão publicadas, assim como vídeos ou fotos das ações. A decisão segue as recomendações mais recentes dos mais prestigiados especialistas no tema para quem a visibilidade a agressores pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam justamente essa notoriedade, por mais pequena que seja. Também não vamos noticiar ataques frustrados subsequentes, justamente para conter o chamado efeito contágio.